Gente, então eu vou mostrar pra vocês as comprinhas de mercado Eu peguei uma margarina só, porque tem uma que meu marido tinha pegado essa semana, uma menorzinha ainda tem Peguei um milk mix, uma bandeja só de Danone Como agora o homem tá passando aqui vendendo Yakult, então como as crianças preferem Eu tô pegando de carrinho mesmo, que tá saindo bem mais barato que no mercado Eu pago acho que R$5,70, ele passando aqui na minha rua, então eu tô pegando com ele Aí eu peguei macarrão, peguei esse arroz aqui, ó, dessa marca que eu gostei Que é Viva Maria Premium, é muito bom esse macarrão Aí peguei rosquinha de coco, peguei aquele ciclo Eu amo esse ciclo Ai gente, tem bolacha, tem muita bolacha aqui Muito importante E traquinas Tem essa aqui que a minha sogra trouxe pro Lucas e ele amou como ele dá de bolacha de sal Aí eu peguei dessa, tem da Balduca aqui, ó Peguei 10 da Balduca, dessa, ó, de chocolate Peguei acho que oito traquinas E tem da Visconde aqui também Essa aqui acho que tem seis Tem bastante bolacha aqui, ó Aí peguei essa massa de bolo, ó Que é o bolo de chocolate da Dona Benta Eu não gosto muito de fazer assim, não, de massa pronta Eu prefiro eu fazer, mas Nunca tinha visto essa, assim, da Dona Benta Peguei pra ver se é boa Peguei um chá Então, aí eu peguei essa massa pra ver se é boa Peguei uma melita Pra colocar na cafeteira dessa pequenininha Pro meu marido Não tinha da marca que eu gosto, meu caputino Então eu peguei esse aqui, ó Café brasileiro Nunca tomei Tomara que seja bom Aí tem três sacos de pipoca Essa é da IOC Tem sardinha Tem milho verde Peguei esse mescal cereal aqui Não tinha da embalagem grande Então eu peguei da normal mesmo Peguei duas farotas da IOC Tem creme de leite Leite condensado Tava R$2,99 Esse daí tá lá, aqui, ó Peguei uma maionese a relmas E peguei uma soia Que às vezes eu uso essa daqui Pra colocar no frango Pra fazer assado Essa aqui eles usam pra comer com pão Eu não sou muito chegada a ser maionese Quando eu como, me faz um pouco mal Aí peguei três óleos Peguei açúcar, ó Acho que tem seis Dois, quatro, seis Tem feijão de corda Que é feijão fradinho, né? Que fala Peguei essa marca também de feijão Esse aqui é Flor do Sul E não tinha o Fantástico que eu prefiro Mas lá não tinha E peguei um feijão preto Paguei R$9,00 no feijão E o feijão preto tava R$4,70 Peguei duas embalagens Daquelas grandes, ó Que aqui em casa isso dura nada De R$800,00 Tava R$9,00 Peguei duas Peguei um azeite Peguei vinagre Tem uma cadeira ali Peguei dois vinagres Peguei shoyu Ah não, esse aqui é molindês Pó royal Tem coco ralado Tem orégano Tem bastante tempero aqui ainda Então eu peguei um pouquinho Cominho Tem sajão Eu não gosto muito de pegar isso Mas meu marido sempre pega Caldo de quinoa E granulado Também não tinha o tradicional Então eu peguei esse colorido Então de comprinha foi isso Aí peguei algumas verduras E mistura Mas eu já coloquei Na geladeira E eu já usei Porque a gente tava fazendo pastel aqui Agora tá todo mundo dormindo Então tinha comprado Presunto Queijo Carne moída Massa de pastel Mas a gente fez pastel E meu cunhado foi embora agora Então Aí eu vim mostrar só pra vocês As comprinhas, tá? Vou ver o que eu comprei De verdura ali E se tiver alguma coisa Eu mostro Ah, tem os produtos de limpeza também Pera aí que eu vou mostrar Então gente Produtos de limpeza também Eu não peguei muita coisa Peguei dois Um Que tava R$6,99 Peguei um bombril Peguei três passas de dente E quatro sabonete Porque meu marido Já tinha ido na farmácia Essa semana Então tem ainda aqui Tinha pegado sabonete pro Lucas Eu só peguei dois Peguei um Thaí Um amaciante Urca Um fofo Um Mr. Músculos Peguei cinco detergentes Um desodorante Rexona E dois do Buzano E peguei três vezes Um de cada coisa Então foi isso E um Billion